Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos orar com fé para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós e nos traga a força que precisamos para continuar a nossa jornada. Vamos nos unir para aclamarmos forte a Deus, para que a Tua infinita bondade e misericórdia nos traga o alívio para todas as nossas dores e aflições. Então já deixa aqui nos comentários do canal os seus pedidos de oração que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe essa mensagem para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize e confia essa frase para concretizar as suas bênçãos. Senhor, responde agora a minha oração e me entrega as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos do Pai e confia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e nos prostramos com humildade para aclamar pelo Teu auxílio e pela Tua proteção. Pois somos dependentes da Tua graça, Senhor, e precisamos da Tua mão sobre nós. Necessitamos do Teu perdão, Pai querido, sobre todos os nossos pecados. Desejamos ter a Tua proteção, meu Deus, para nos guiar pelos Teus bons caminhos. Ensina-nos com a Tua palavra e nos ajuda a entender e a respeitar as Suas leis. Traga a Tua luz para iluminar todos os nossos passos. Derrama sobre nós a Tua sabedoria e direciona as nossas escolhas. Ajuda-nos a vencer todas as nossas batalhas e a ultrapassar os obstáculos que aparecerem na nossa frente. Prepara-nos para receber as Tuas bênçãos em nossas vidas. Unja as nossas cabeças, Senhor, com Teu olho santo e nos mostra a Tua justiça. Fortalece-nos, Pai, para não desistirmos e coloca as Tuas mãos sobre nós. Porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, para que coloque as Tuas mãos sobre nós. E nos mostre o caminho que devemos seguir. Somos gratos por tudo o que temos e buscamos as Tuas promessas para nós. Desejamos viver segundo a Tua vontade. Então nos mostra, Pai, aquilo que planejou para nós. Permita-nos desfrutar das Tuas bênçãos de abundância. Traga fartura para a nossa casa. Traga prosperidade na nossa profissão. Traga o crescimento nas nossas finanças e em todas as áreas da nossa vida. Restaura a nossa casa, meu Pai. Reconstrói a nossa família. Restitui tudo aquilo que tiraram de nós. E recupera o que as forças do mal destruíram. Toma, Senhor, o controle das nossas vidas. E transforma nossa história. Não permita que os inimigos nos humilhem e que acabem com a nossa fente. Mas levanta no Senhor e nos negue acima de todas as tribulações. Fortaleça-nos, Pai querido, para ultrapassarmos os obstáculos do caminho. E para que possamos vencer contigo todas as batalhas do nosso dia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a tua palavra hoje nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 56, versículo 9. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. E isto sei eu, porque Deus é por mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar bem alto a ti, para que o teu poder faça voltar para trás todos os nossos inimigos. Pedimos a ti, Senhor, para que nos proteja e nos guarde de todos os perigos escondidos e de toda a obra do mal. Toma, Senhor, o controle das nossas vidas e muda nossa história. Tira tudo aquilo que está impedindo as tuas promessas de se realizarem em nós. Derrama as tuas bênçãos de amor e de paz e nos mostra os propósitos que reservou para nós. Abra todas as portas de emprego e libera todos os nossos caminhos. Preenche-nos com a tua abundância, aumenta a nossa renda, traga a fartura para a nossa mesa. Transborda os nossos celeiros, enche de provisão o nosso lar e coloca a tua prosperidade em todos os nossos projetos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lougura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos forças para enfrentar com fé esse dia. E para não ter medo das lutas e provações que nós iremos enfrentar. Pois sabemos que o Senhor está do nosso lado, abrindo todos os nossos caminhos e colocando os teus anjos de luz para nos ajudar. Queremos, meu Pai, que tome o controle da nossa situação e que nos mostre a direção a seguir. Fala conosco, Pai querido, e nos ajude a entender os teus sinais. Traga a tua sabedoria para nós. Ajuda com todas as nossas escolhas e nos ensina a fazer a tua vontade. Sacie a nossa sede de ti, Senhor, e nos faz beber da tua fonte de águas vivas e cristalinas. Mostra que tu és um Pai amoroso e derrama a tua bondade sobre nós. Somos carentes da tua luz, meu Deus, e dependemos do teu amor para confortar os nossos corações. Entregamos o controle das nossas vidas a ti, e confiamos em seguir a tua direção. Somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado por nós, e por isso te louvamos e te glorificamos eternamente. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Em nome de Jesus, eu apresento esta família em teu altar e te peço que abrigue debaixo das suas asas. Traga saúde, meu Deus. Renova as suas energias, restaura as suas forças e leva embora todo o sofrimento, angústia e dor. Terrama a tua paz, Senhor, e tira toda a insegurança e todo o medo do amanhã. Guia todos os seus passos e encaminhe os seus filhos. Abra todas as portas e caminhos e traga o sucesso, a fatura e a provisão ilimitada. Prospera todos os seus projetos e realiza os seus sonhos. Traga a tua sabedoria e direciona as suas escolhas. Protege cada um, meu Pai, dos inimigos e das más companhias. Afasta, Senhor, de todos os vícios e de tudo que não pertence a ti. Cobre cada um, meu Deus, com teu manto sagrado e não se afaste por nenhum segundo. Envia, Pai querido, o teu exército de anjos para guardar e proteger essa família. Para que cada passo da sua jornada seja abençoado pelo teu Espírito Santo. Eu entrego agora cada um, Senhor, em tuas mãos e te peço que derrame as tuas bênçãos e preencha de alegria e amor e se abençoar do lar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.